Uma estrela azul no céu foi vista na última semana em Los Angeles e isso nos leva a crer que a profecia supostamente feita pelos índios Hoppe, que data dos anos 60, quando o escritor Frank Walter disse O estrondo que virá da morada do céu será ouvido por todos nós. Ele surgirá como uma estrela azul e logo após isso as cerimônias do meu povo cessarão. A profecia é dos nativos americanos que acreditam que um cometa está prestes a atingir a terra. Essa antiga profecia dos índios Hoppe afirma que quando a estrela azul, Kashima, aparecer nos céus, o quinto mundo surgirá e também fala sobre a manifestação de nove sinais que prevêem esses eventos que mudará o mundo. Os Hoppes acreditam que o povo das estrelas e seu conhecimento do cosmo retornarão no final do período atual, como fizeram no passado. Toda sua mitologia é baseada na suposição de que o mundo passa por ciclos sucessivos separados por eventos cataclísmicos. De acordo com suas lendas, na época da Kashima Azul, o povo das estrelas retirou-se para o coração da terra buscando refúgio durante a destruição do mundo. Um dos trechos da profecia diz o seguinte Primeira Kashima Azul Começará a ser vista nas danças e aparecerá para as crianças na praça durante a dança da noite. Este evento nos dirá que os tempos dos fins são muito próximos. Então, a estrela azul Kashima aparecerá fisicamente em nossos céus, o que significaria que estaremos nos tempos finais. Nos últimos dias, vamos procurar nos nossos céus e vamos testemunhar o retorno dos dois irmãos que ajudaram a criar este mundo no momento do nascimento. Poga-Agi-Oia é o guardião do nosso polo norte e seu irmão, Palongan-Yu-Aia, é o guardião do polo sul. Nos últimos dias, a estrela azul Kashima virá com seus sobrinhos e eles retornarão à terra, a sua rotação natural, que é anti-horária. Não longe dos gêmeos virá o purificador, a Kashima Vermelha, que trará o dia da purificação. Então, neste dia, a terra, suas criaturas e toda a vida, como a conhecemos, irão mudar para sempre. Então, pessoal, talvez aqui eles se referem às mudanças dos polos magnéticos e à inversão do movimento terrestre, assim como está acontecendo com os animais andando em círculos. E a Kashima Vermelha seria a chegada de Nibiru. E, por fim, a reformulação de toda a terra por uma divindade, após toda a destruição que cairá sobre o planeta. Comentem aí o que vocês acham dessa profecia, deixem o like e quem não for inscrito, se inscrevam no canal. E quem puder, compartilhem o vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto